Nós passamos esses dois dias aqui em Belo Horizonte, reunidos com os municípios da Associação Mineira para trazer o tema de TR, o Imposto Territorial Rural, que é o imposto que os municípios têm a possibilidade de fazer convênio com a Receita Federal e receber 100% do valor arrecadado. E Minas tem um percentual muito grande de municípios que não têm convênio ou que estão com convênios denunciados. Então a gente dividiu esses dois dias. O primeiro dia a gente conversou com os municípios que têm convênio denunciado para que eles possam regularizar e voltar a receber os 100% do valor arrecadado. E hoje a gente está conversando com o pessoal que já tem convênio, que já está trabalhando para dar dicas, informações de como que pode ainda aumentar essa arrecadação e fazer com que a fiscalização seja mais orientativa, trazendo o proprietário para perto do município e tentando resolver de melhor forma as questões tributárias.